Você não tem nada que se meter. Mas ele não ia pro cursinho? Mas cadê a Shirley? Você tá usando o dinheiro que a dona Nair te dá pra levar a Carmela em Hotel Cinco Estrelas? Não sei por que você tá assim. É porque eu tô com a Carmela, né? A Carmela é muito mais, moleque. Ela não tem esse problema horroroso que você tem na perna. Você abrir a boca pra alguém que me viu apostando, eu juro. Que isso, cara? Eu tô da Shirley agora. Você só tá a Shirley. Chega, não vai brigar. Olha aí, Shirley, você se cortou. Antes a gente passa uma farmácia antes, né? Eu faço questão. Ninguém nunca me defendeu assim. Eu não quero deixar aquele cara te machucar. Eu vou passar lá no banheiro de serviço. Não, espera, Shirley. Eu te ajudo. Se estiver ardendo, fala. A Cris ou a Jéssica, ela já não tá gritando agora. Desculpa. E acontece, né? Acontece. É muito forte, Shirley. Eu aprendi a ser. Eu não queria me meter muito na sua vida. Mas não deixa o seu namorado te tratar desse jeito. Não é meu namorado, não. Bom, quem é o senhor pra falar, né? Muita gente não entende por que eu tô com a Jéssica. Ninguém gosta dela. Mas o senhor gosta muito. Vai casar e tudo. Eu acabei me acostumando. Minha mãe um dia me disse pra casar. Tem que ser com aquela pessoa. Quando a gente encontra, dá um friozinho na barriga. As mãos, elas transpiram e as pernas tremem. O coração da gente bate tão forte. Parece que vai sair assim pela boca. E a gente ri à toa, assim, sem querer. E até gaguejar. Eu acho que tem muita louça na cozinha. O meu suflê ficou em tijolo e ficou um pouco queimado também. Vai chamar o bombeiro? Ai, seu Felipe, desculpa. Você tá com fome? É, um pouquinho. Troca de roupa e você vem comigo. Troca de roupa. Acho que eu só comi japonês uma vez na vida no supermercado. Com uma vergonha? Fiz o senhor gastar com jantar e ainda tá pagando pra mim? Estamos fazendo companhia. Tá chato jantar comigo. Imagina, tá um sonho. Ih, tá acabando o molhinho do senhor. Eu vou pegar outro. Deixa que eu pego pra você. Tá com a perna machucada. Medicina evolui muito rápido, né? Você procurou recentemente algum tratamento novo? A gente também não tem muita condição. Não pensa nisso agora, não. Você vai pegar com uma pinça e isso. Tô te ligando pra pedir indicação de um ortopedista. É, pra uma amiga. A gente podia ficar mais um pouquinho aqui na sua cama, né? Já tem uns dias que você vive cansado. Tô louca pra gente casar, meu amor. Pra casar, tem que ser com aquela pessoa. Quando a gente encontra, dá um friozinho na barriga. Já tem uns dias que você tá todo estranho comigo. Eu tava falando com a mamãe agora no telefone. Passou o número que você pediu do ortopedista pra Chilei. O almoço tá quase pronto. Posso pôr a mesa? A senhora é essa de pedir pro meu nome te pagar o ortopedista? Eu não sei do que a senhora tá falando. Jéssica! Eu vou terminar as coisas na cozinha. Você gritou comigo na frente dessa coitada. Ela não é uma coitada. Trocar de roupa e vou pra casa. Faz o que você quiser, Jéssica. Mas não tá certo. O senhor gastar seu dinheiro comigo. Você já faz muito por mim. Você também tá me ajudando muito. Você tá me fazendo ver as coisas que eu nunca percebi. Vou ligar pro médico, marcar sua hora. Quero que você vá. Se você quiser, eu vou junto. Oi, seu Felipe. Já levantou? Eu e você temos um compromisso. Acho que a gente consegue chegar com folga lá no ortopedista. Ninguém nunca fez uma coisa dessas assim por mim. Com esse coração bom aí, você deve ter ajudado muita gente. Chegou a hora de alguém te estender a mão. Vamos lá. Onde vocês pensam que vão? A gente tá de saída pro ortopedista. A gente pode ir ali no seu quarto rapidinho ter uma palavrinha? Tá pegando a doméstica agora, Felipe? Aquilo lá foi um gesto de gentileza. A Chilei tá dando em cima de você. Você mudou, Felipe. Para de grosseria. Parece que você não tem coração. Você vai embora da minha casa agora. Só volta aqui quando você virar um ser humano de verdade. A Chilei? Desculpa, seu Felipe. Não dá mais pra eu trabalhar aqui. Obrigada por tudo. Não adianta fugir que eu te acho. Por favor, entra no carro, senão eu vou ficar muito choteado. Eu acabo com você, seu rabo de perda. Você pediu pra entrar, doutor? Assim, tudo que eu explicar pra sua namorada, ela não vai precisar repetir pra você depois. Ah, não, mas ela não é minha namorada. Esse probleminha tem na perna da Chilei pra ser corrigido com uma cirurgia. É um procedimento um pouco doloroso. Você tem que pensar, né? Você só vai fazer a sua operação se você realmente quiser. Pra mim, você tá ótima do jeito que você tá. O senhor acha mesmo? Claro. Machucou? Muito bem. Vai me pedir desculpas. Eu quero dar um tempo. Comecei a perceber que a gente tem a sua química. Você quer casar ou assistir no jornal? Mas sexo é importante. Mas casamento não é só isso. Desde que aquela maldita bota apareceu, você mudou comigo. Por que você tá tendo um caso com essa aleijada? Quero mais ouvir você falando da Chilei desse jeito. Essa história de tempo é por causa da Chilei. A presença da Chilei aqui nessa casa me mostrou que essas piadinhas que você faz, eles não são engraçados. Dona Jéssica? Posso entrar, Chilei? Senhora, quer alguma coisa? Quero que você suma da casa do meu noivo. Você tá usando a sua deficiência física pra ganhar confiança dele. Vai embora da minha casa agora. Você não sabe com o que você tá lidando. Agora eu sei. Mulher arrogante que se acha melhor que os outros. Melhor que eu. Senhora, não é. Fora! Eu não posso mais trabalhar naquela casa, Carol. Quantos você tá me devendo mesmo? Cinco mil do cassino, mais dois, sete socos. Como é que... Pega o celular, grava tudo. Eu mandei parar. Tá vendo a minha amiga ali do outro lado da rua? Então ela tá gravando tudo. Aperta e enviar, pode colocar na rede. Não, calma. Vamos embora, vai. Solta aí. Como é que eu não percebi antes? Você é tão da hora, Chile. Muito obrigado, Chile. Quem te mete ser mais forte. Ela vê suas alunas. O que você tá fazendo, Chile? Não tem jeito. Vou ter que pedir demissão. Não tenho mais condições de trabalhar nessa casa. Me perdoa. Tu te perdoa, mas eu não quero mais se casar com você. Você tá apaixonado pela empregadinha? Felipe, ele é doméstica. E ainda tem uma perna maior que a outra. Sou nojento. A Chile pode ter um problema físico, mas a deficiente aqui é você. Deficiente de valores. Não me procura mais. Pra você. Vem aqui te dar esse presente. Te convidar também pra tomar um suco. A Chile pediu demissão. Que eu vou lá falar com a Chile. Eu preciso ir ao toalete. O que esse cara tá fazendo aqui? Sua noiva já esteve aqui ofendendo a Chile. Jessica esteve aqui? Jessica foi lá na casa da Chile pra falar com ela? Eu ia pedir pra ela voltar, mas ela tava acompanhada. Acho que do namorado. Namorado? Deve ter sido mal entendido. Chile não tá namorando ninguém. Por que seu irmão quer que a Chile volte a trabalhar lá? A noiva dele maltratava tanto ela. Os dois terminaram, Carol. Tô até com uma ideia aqui. Eu vou precisar dessa ajuda. Então vocês tão querendo marcar deles dois se encontrarem na casa dele pra ver se rola alguma coisa. Sabia que o irmão da Cris esteve na vila? Mas ele disse que o seu namorado botou ele pra correr. Meu namorado? O que será que ele queria comigo? Ele te pediu pra voltar. Você sabe, né, o que a dona Jessica fez comigo. Eles terminaram. O seu Felipe e a Jessica desmancharam o noivado? Cris pediu pra você passar lá. Pra vocês três conversarem. A Chile vai lá em casa hoje? Pedi pra Carol chamar. Que bom que você veio, Chile. Tá aí? Ih, chegou. Olha, eu vou deixar vocês conversarem. Você não vai ficar pra conversa? Não vai dar. Eu tenho um trabalho na casa do meu amigo. Eu tô até atrasada. Eu tenho que ir. Chile, que bom que você veio. Por que você se demitiu? Foi pela Jessica, não foi? Como é que o senhor soube que ela foi lá em casa? Seu namorado me contou? Eu não tenho namorado. Eu te vi com aquele carinha lá. Ele não é meu namorado. Não precisa se explicar. Normal, se a dona está afim de você, né? Pelo menos de conta, você é uma mulher muito atraente, muito bonita. Bonita eu? Você não tem espelho em casa, não? Tenho vários. É por isso que eu sei que não é verdade. Acho que o espelho da sua casa deve estar com algum problema. Nesse espelho aqui eu vejo uma mulher tão bonita, com os olhos mais expressivos que eu já vi. Seu rosto, sua boca. Muito linda, Chile. É melhor eu ir embora. Espera, Chile. Eu ainda tenho mais uma coisa pra te falar. Aqui é a Jessica e a gente terminou. Não queria causar nenhum problema entre vocês. Mas você causou? Causou um problemão entre mim e a Jessica. Eu não quero mais você trabalhando nessa casa. Nunca mais. Desculpa qualquer coisa. Não quero mais você limpando essa casa. Você merece outro lugar. Nessa casa e aqui. Eu não estou entendendo, seu Felipe. Foi por você que eu terminei com a Jessica. Como assim? Você não lembra do que você me disse? Você disse que pra casar tem que ser com aquela pessoa que quando a gente encontra, tá um friozinho na barriga, aquela pessoa que faz o coração sair pela boca. É assim que eu tô me sentindo agora. Do seu lado. Seu Felipe, não fala isso. Não me chama mais de seu Felipe. Você quiser me chamar de seu, tudo bem, porque a partir de agora eu posso ser seu. Só seu. Eu não sei nem o que dizer. Parece que eu tô dentro de um sonho. E aí, será que eu posso? Tenho certeza do que vai fazer. Nunca tive tanta certeza na vida. Só pra te amar. Isso tá mesmo acontecendo? A gente aqui, junto? O que que eu faço com a esquinha pra você acreditar? Sabe que desde a primeira vez que eu te vi, embaixo daquela chuva, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu nunca conheci ninguém como você, Chile. O que que foi? O que que eu falei? Tudo. Nunca nenhum homem falou desse jeito comigo. Com tanto. Amor. Minha Cinderela, você aceita esse príncipe. Desajeitado. Como seu namorado. É claro que eu aceito.